Música A gente está aqui no Camarote Salvador Descobrindo os momentos mais emocionantes Daqui e mostrando tudo No canal Trident E a gente está presenciando aqui agora Um momento muito importante na vida dessa senhora Ela está se despedindo da solteirice Música Por que você decidiu Vem para o Camarote Salvador Para comemorar sua despedida de solteira Ah, porque o Camarote Salvador É o melhor e o mais animado Ó, vem cá, você está aqui No Camarote Salvador Mas onde está o noivo? Ele está em Chicago E como ele te deixou aqui cheio de homens solteiros Ah, confiança é base relacionamento, né Música Você veio da onde que parou aqui? Eu sou de São Paulo Eu vim com as minhas amigas E a condição é que quando elas casarem Eu tenho que me despedir a delas também Música Então vai ter casório E a gente deseja que vocês sejam felizes para sempre Uh, é mais sabor, é mais carnaval Atrai, Dente! Uh Música 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 Música